A oportunidade de conhecer ele num tempo que eu tava treinando lá no Palmeiras, na academia, uma semana que eu fui pro Brasil, que eu tava voltando de lesão e eu tava treinando lá, e o Zé Roberto apresentou a gente, e depois eu vi, pô, craque, fenômeno, 15 anos. Fazendo tudo aquilo, né? 16, eu acho. 16, é. Eu com 15 anos eu tava na Varza, ele já tá lá no profissional, e eu torço muito pra ele, torço. Acho que o Palmeiras tá fazendo bem de colocar pra treinar, pra ir pro jogo, porque eu lembro quando eu tinha 17 anos, 17 anos, eu fui pra um jogo no banco da Copa do Brasil Cugareca contra o Atlético Mineiro, e só de estar no banco foi uma experiência, assim, pra mim, top, né? De estar junto ali, ter a sensação que eu poderia entrar num jogo, foi top. Então, eu acredito que o Palmeiras vem fazendo um trabalho muito bom com ele. Também acredito, porque eu passei por isso, também acredito que a ansiedade dele deve estar gigante pra poder ter uma oportunidade de jogar, né? E eu passei uma situação com o Oswaldo lá, que eu tava no profissional, eu tava treinando muito bem, a torcida tava pedindo, e ele calma, 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 e o trabalho que ele fez comigo lá foi incrível, ele teve a calma e me colocou no momento certo. Então, ele foi o primeiro treinador que me colocou de centroavante, foi o Oswaldo, um jogo antes de ir pro Mundial Sub-20, ele me colocou e depois eu fui pro Mundial Sub-20, foi o Oswaldo que me colocou, e ele ficou, tipo, chateado que eu fui, enfim. E quando eu voltei já não era mais ele, era o Marcelo, então, tipo, eles tiveram tempo comigo, sabe? O Oswaldo teve um tempo comigo e isso me ajudou bastante. Então, eu acredito que o Palmeiras vem fazendo um trabalho excelente com ele, né? Também ele pode entrar no jogo, decidir, fazer gol e tudo, porque ele tem essa qualidade, porém a gente sabe também, por ser novo, muita ansiedade. E o Abel também vem fazendo um trabalho muito, acredito eu, muito bom. E, bom, eu torço. A única coisa que se eu puder falar pra ele é ter paciência, porque futebol ele tem de sobra.